Mística, sublime, te receber, ter comunhão Percorrendo em mim, Deus, a que Deus, estou em comunhão Alguém dirá que um Deus tão grande assim não se dará Por mim, o que os meus olhos vêm não é o que minha alma diz Mística, sublime, te receber, ter comunhão Percorrendo em mim, Deus, a que Deus, estou em comunhão Alguém dirá que um Deus tão grande assim não se dará por mim O que os meus olhos vêm não é o que minha alma diz E ela diz Já não é mais vinho, não É o sangue do meu Deus Já não é mais vinho, não Do meu amor Já não é mais vinho, não É o sangue do meu Deus Do meu Deus Já não é mais pão aqui É o sangue do meu Deus É o sangue do meu Deus Do meu amor Nesse lugar Eu posso dizer Eu posso dizer Que estás dentro de mim Eu dentro de você Nesse lugar Eu posso dizer Que estás dentro de mim Eu dentro de você Eu dentro de você Agora nós dois Agora nós dois somos um 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 Eu posso dizer, estás dentro de mim, eu dentro de você, nesse lugar, eu posso dizer, estás dentro de mim, eu dentro de você. Eu dentro de você, eu dentro de você. Eu dentro de você.